E tá começando mais uma edição do Papo Mix, uma edição muito especial, a nossa primeira de 2018. Quero desejar pra você um feliz ano novo. A gente começando o ano aí com o pé direito com o Michelle Summer. Aqui tudo bem, Michelle? Eu estou abrindo a gira de 2018. Travesti na área, já tá começando o ano com travesti, meu amor, então vai ser babado. Papo Mix, oferecimento Lully Resoluções Capilares para Homens. Agende já a sua visita sem compromisso. Michelle, gostou da gente começar o ano com você aqui no Papo Mix? Vai abrir a gira, meu amor. 2018 você tá na Globo, já tô vendo, ouvindo os búzios. Tá? Uma rosa cor de sangue, senti-la em sua mão. Um sorriso que nós sombras, não diz nem sim, nem não. Põe na boca a cigarrilha e vai se acende olhar Que conheça o bem e o mal de quem quiser amar De verão e bem e o destino à noite, você me traz A gente está falando com você Pra gente mostrar, hoje você é um grande exemplo da nossa comunidade Você já era um exemplo como artista Uma referência de shows, de humor na nossa noite E você hoje faz um trabalho como estilista Um trabalho de costura, um trabalho todo personalizado E isso acaba virando uma inspiração pra tantas meninas que estão aí hoje Que às vezes falam que não tem mercado pra trans E a gente vem com você Olha, nós temos potencial para tudo Não existe ninguém melhor que ninguém Se você não tem Nenhuma doença mental Então você tem potencial pra tudo Eu achava que só Saberia pisar no palco E agora eu vejo que eu posso fazer outra coisa Eu sou uma empresária agora Eu tenho um ateliê de costura mesmo Atendo a muitos clientes Estou dando conta E as pessoas respeitam Porque eu imponho isso Eu passo esse respeito Estou fazendo um trabalho com dignidade Com respeito E não é porque você é travesti Que você é menor ou melhor que ninguém Nós temos potencial para tudo Tem agora travesti Uber Tem travesti professora Tudo Os muros estão caindo As portas estão se abrindo E vamos aproveitar Você que é trans Você tem potencial Para tudo Inclusive para casar E ter uma família Como outra qualquer Você não é menor que ninguém Isso aí, olha Fica o exemplo da Michelle As palavras dela É gostoso que a gente vê esse exemplo E vê esse exemplo se realizando É, claro Eu sei que você está falando Eu estou falando com propriedade Porque eu vivo isso Eu entro em todos os lugares E não tenho Realmente Não lembro De discriminação Faz muito tempo Nada disso Bom Você falou aí que está dando conta É porque eu sei que o ateliê Já está tomando uma proporção Tão grande Que daqui a pouco Você vai ter que Contratar mais pessoas Já estou A empresa já está crescendo mais Já falei com o meu contador Falei Está babado e confusão Vamos lá Mas graças a Deus Continuo fazendo os shows Da mesma forma Música 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 Eu quero ter essa dor Falando em show eu vi que você esteve no Rio de Janeiro Menino Foi um escândalo Carina Carão Um beijo para você Irmã A gente é irmã mesmo Eu fiz a ponte A sauna ponte Buraco da lacraia Que é um escândalo A sauna Não conheço Buraco da lacraia Gente, o buraco da lacraia Foi, olha Eu fui tão bem recebida Que você fica em êxtase O cachê vem realmente em segundo plano Porque Buraco da lacraia é maravilhoso E a sauna 117 também E a terma E a voate Papagê também Madureira Foi um escândalo A Carina é muito carinhosa comigo Todos os artistas Muitos artistas foram para ver Para me ver Para dar um oi Eu amo fazer Rio de Janeiro Acho que tem que ir um pouco mais lá Porque Gente, vendi songas Vendi Fiz várias encomendas Vestindo essa máscara É, várias pessoas na Praia de Ipanema Comi as songas A gente fica emocionada Legal, Michelle Muito bom essa presença aqui no Papo Mica Vem que o gente fica no Papo Mica Vem que o gente fica no Papo Mica Agora o Papo Mix cai na pista e confere tudo o que acontece no Grind. Feça realizada por André Pomba nas noites de domingo aqui em São Paulo. O Papo Mix cai na pista e hoje a gente vai conferir um projeto muito especial, é o Grind, que tem 19 anos. Estou aqui com o André Pomba, que está virando o rei da Augusta. Eu sei que você movimenta toda essa rua, André. É, realmente eu toco em várias baladas aqui na Augusta, aqui no Desmanche. Estou tocando aí todos os domingos aí das 11 horas até as 5, 6 horas da manhã com o projeto Grind, que nem ele falou. É um projeto muito especial. A gente já esteve conversando lá no Papo Mix e hoje a gente veio conferir como que é que acontece um público muito bonito. É uma proposta assim que vai se renovando. É, na verdade é legal porque é diferente, porque é rock, né? Uma pista de rock e outra pista pop. A gente na época começou era GLS, né? Agora a gente chama que é o primeiro projeto de rock para o público LGBT. Então é legal que a moçadinha misture a moçadinha nova com a moçadinha mais velha. Então eu acho que é essa mistura que é legal, porque é meio um tratado antropológico, não é aquela coisa que você ir na balada e ver o mesmo tipo de pessoa. Tudo novo, até o público que se apresenta aqui, eu estava vendo. Que são artistas que é fora desse panorama LGBT que a gente conhece. Exatamente, a gente sempre dá oportunidade para novos DJs, novas drags e às vezes não necessariamente drag, performers. Hoje tem um cara que canta, então é uma noite bem inovadora, realmente. E aí O que é isso? O que é isso? Cinco ouvintes donados foram escondidos dentro de cinco embalagens de barras de chocolate longa. As cinco barras podem estar em qualquer lugar do mundo. O Pomba tem acompanhado o seu trabalho. E você sempre fazendo um trabalho inovador, sempre renovando junto com o tempo. Dezenove anos a gente falando do projeto, que no início tinha uma resistência e hoje é uma referência. Você quando faz uma avaliação, você tem esse tempo de avaliar, esse tempo todo do grind? Na verdade, eu gosto muito da trajetória que a gente fez, que eu sou um militante. E eu falo assim, que isso ajudou muito o meio de rock a ser menos homofóbico. Uma vez eu fui num barzinho de heavy metal, tinha dois caras se beijando e o pessoal nem aí. Então eu acho que o mérito que a gente tem foi de conseguir mostrar que o rock também pode ser inclusivo, pode ser contra o preconceito. Então foi uma coisa bem legal no sentido de ampliar um pouco esse tipo de visão que o roqueiro tinha dos gays em geral. Legal, e olha, eu sei que você está preparando, daqui a pouquinho você assume a pista. Exatamente, hoje eu começo tocando muito anos 80. O pessoal vai curtir. Legal, então vamos conferir aí, é o papo mix na pista, a gente vai conferir aí o grind, esse grande sucesso. Fica ligado aí, vê que o povo é bonito, o público é bonito e a música é boa. Mas eu queria falar uma coisinha, quando eu falei pra ela, vou me encerrar e dar tudo pra você, ela falou, não, vamos ficar todo mundo que eu quero dividir com todo mundo, olha que maravilhosa. Então vocês ficaram aqui porque ela não queria que vocês fossem eliminados, vocês devem abraçar essa bicha, que ela quis dividir, ela já sabia que ela era mais sexy de vocês, mas ela decidiu dividir com vocês. Papo mix na pista aí, conferindo tudo que está rolando aqui no grind, daqui a pouquinho to sabendo que tem um show que o Tico vai apresentar hoje. Tem show que eu vou apresentar, todo domingo tem show no grind, é uma tradução que a gente já trouxe da louca e continuou fazendo aqui nessa nova fase do desmanche. Olha, eu estive conversando com o Pomba, que a gente acompanha pelas redes sociais, é a primeira vez que eu estou vindo na festa, e a gente vê que são shows totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver no panorama LGBT. Shows com outros artistas ou outros tipos de expressões. É, isso é bem legal, também é uma coisa que a gente já trouxe da ideia original do projeto, não são só shows de drags, tem também isso, mas tem... Quem quer fazer show de dança, quem é cantor, quem vai fazer um show mais performático, e não só meninos, meninas e drags, trans, todo qualquer tipo. E acho que até por mim mesmo, o apresentador da festa sou eu, não é uma drag, não está concentrado só em um tipo de pessoa do meio LGBT, está para todos, entendeu? Isso é sempre muito legal. É o diferencial da festa, né? Final de domingo, casa bombando, com chuva, com tudo, não, e o público está aqui, bombando. Sim, você vê, é um sucesso que, quando a gente mudou para cá, talvez a gente ficou um pouquinho com receio, porque era uma mudança bem radical, a louca é muito tradicional, e a gente já estava há tantos anos lá. Mas a gente foi bem acolhido, graças a Deus, deu tudo certo, e você vê o sucesso da casa, a movimentação, vocês vão ver, está bem legal, é uma fase boa para a gente. Super feliz com tudo isso. Feliz sou eu de encontrar você aqui, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, principalmente você fazendo essa diferença que eu sempre, não só a ticuxa, mas de estar apresentando isso que você falou, um homem está apresentando, isso a gente sente falta dentro do que existe até hoje, é um diferencial. Tem o espaço da drag, da transformista, da transex, mas tem o espaço também de quem quer fazer o diferente. É, eu tinha vontade de fazer isso, já tem cinco anos que eu estou fazendo, eu tinha muita vontade, mas eu tinha um certo receio por achar que era um meio dominado só por drags e tal. E como Silvete Montilla sempre foi minha inspiração e todas as outras apresentadoras, eu consegui por essa chance levar um pouco do que eu aprendi com elas, e eu acho legal poder fazer dessa forma, para mostrar que qualquer pessoa que tem vontade de se envolver nesse tipo de trabalho pode ir atrás, que consegue, entendeu? Eu acho isso, acho isso, não sei, eu não sei se eu faço tão bem, não sei, mas eu pelo menos estou comprometido, está valendo o cachê pelo menos. E está aqui sempre, quanto tempo já que você está aqui na festa? No Grind, contando com a fase da louca, nossa esse ano eu ia fazer 10 anos de louca, então eu acho que eu tenho quase isso de Grind, agora na frente dos palcos apresentando eu tenho 5 anos, e o legal foi que depois que eu comecei a apresentar lá, eu comecei a apresentar em um monte de outras casas, porque começaram a me chamar, e com o personagem de Xuxa também, mas aí já é outra vertente, mas eu acho que o legal que o Grind me deu é justamente isso, experimentar tudo o que quiser, não ter medo de uma barreira e meter as caras, porque eu acho que o nosso meio deve ser mais acolhedor do que separativo, e isso é muito legal, é bem o lema da nossa festa. Obrigado Anderson, obrigado Emerson, um beijo para vocês, e é isso, quem quiser ouvir rock é só descer para a pista lá de baixo, que o André Pomba vai tocar, quem curte música pop fica aqui em cima com essa menina linda, vai tocar como se chama? Bruna Perry, palmas para Bruna Perry, olha que gata! Muito obrigado pela participação de vocês, domingo que vem estamos de volta, beijos, tchau! Explica para quem não conhece um pouquinho do seu trabalho, da figura do Pai Benedito, quem que é na sua vida? Bom, o Pai Benedito, esse aqui é um símbolo, ganhei de uma grande amiga, esse aqui é o Pai Benedito, ele simboliza assim, o Pai Benedito ele é meu pai. O Pai Benedito ele é meu pai. Ele que te dá a vidência. Ele me dá a vidência, ele me dá o colo, eu brinco com os meus filhos que o Pai Benedito é meu pai e avô, né, avô da Carol e do Júnior, porque esse velhinho ele nunca me deixa faltar nada, é ele que me orientou entre nós, toda a minha vida, os tombos, as caídas que eu tive foi a falta de não ouvi-lo, eu falo de arrogância, eu falo de prepotência, mas eu fui muito arrogante, eu tive uma arrogância muito grande com o decorrer do início da minha vida, que eu aprendi na dor. Então eu tive que zerar minha vida e ele fez com que eu recomeçasse o meu caminho. Então hoje as pessoas falam, ai, a Vandinha é humilde, a Vandinha é boazinha, eu trabalho muito na humildade, mas eu fui muito arrogante, eu tive muito patamar de arrogância, prepotência. Então esse velhinho dos meus sete anos de idade, que eu já era nariz empinado, até os meus 18 anos de idade, ele me ensinou muito na vida. Aos 21 anos de idade eu comecei a trabalhar na origem mesmo dele, a obedecer ele de verdade, aí foi onde a minha vida engrenou. Essa senhora aqui simboliza a vó sinhá, que é a minha preta velha, ela já é mais rígida, inclusive ela, eu fui raspada no candomblé como nanã, mas eu sou filha de Oxum, e eu não julgo quem me raspou, porque assim, essa vó sinhá que simboliza a minha espiritualidade, ela é uma preta velha tão presente na minha vida, que na hora do oráculo, ela estava muito presente, e foi dada como nanã, sabe que na verdade eu sou filha de Oxum, e eu vi que ele estava errado, mas por eu amar todos os orixás, e ali naquele momento, eu não estava fazendo candomblé, graças a Deus, para me levantar, ou para um problema de saúde, não. Eu optei a raspar a cabeça, eu optei a entrar no candomblé, entrar não, a cutuar o candomblé, porque eu frequento umbanda, devido ao amor, a gratidão que eu tinha por todos eles. Então eu já sou batizada na igreja católica, fui batizada na umbanda em si, e aí eu achei que faltava, estava faltando esse complemento, tanto que é que eu raspei a minha cabeça para agradecimento aos meus orixás. A gente ouve às vezes algumas pessoas falando que vai, procura religião pela dor, e você foi pelo amor. Olha, o que eu mais escuto, 70% é pela dor, é que porque perdeu tudo na vida, eu não, eu raspei, busquei a religião para agradecer a tudo que eu ganhei. Você imagina, aos 15 anos de idade, eu era uma pessoa muito bem sucedida, com 15 anos de idade, com 18 eu já tinha patrimônios. Então, com 22 anos eu perdi tudo, onde eu falo que a desobediência saiu muito caro, arrogância, né? Um belo dia eu estava com o casamento marcado, né? E um belo dia eu estava num domingo em casa, todo mundo reunido, e aí simplesmente eu me apaguei, comecei a fazer psicografia. Aí quando cai em si, depois de uma hora e meia, tinha um texto enorme, e era o pai Benedito. Naquele texto ele dizia, filha, não case, porque a partir do momento que você casar, você vai comer o pão que o diabo amassa, porque não é do teu destino, e não é o teu caminho agora, o teu caminho é outro. E aquela carta dizia, inclusive eu tenho essa carta até hoje, aquela carta dizia tudo. Simplesmente eu levantei com aquela prepotência toda, o geminiano ele é uma ótima pessoa, mas quando está para ser arrogante, não tem para ninguém. Eu levantei com toda aquela arrogância, com aquela prepotência e disse, imagina, eu sou dona da minha vida, nenhuma entidade vai comandar o meu caminho, eu vou casar sim, imagina, minha casa está pronta, meus móveis estão comprados, realmente a casa estava imobiliada, uma casa linda, móveis, tudo montado. Eu casei no dia 19 de novembro de 95. Maio de 96 eu levei uma surra imensa daquele homem que eu amava, que eu achava que fosse ser o grande amor da minha vida. Aí quando eu soube 3 de junho eu estava grávida de hoje, de uma pessoa maravilhosa que é o meu filho. E eu apanhei do primeiro mês até o quinto mês. Aí depois perdi casa, perdi móveis, resumindo um pouco o assunto, perdi tudo. Fui morar numa periferia, aonde eu fui vendedora de salgado. Por 5 anos. Aquilo eu chorava de noite, noite e dia. É uma casa que era 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, garagem para 3 carros, eu fui morar em 2 cômodos. Num lugar aonde eu tinha que pôr saco de lixo no pé, para não molhar o meu pé, porque era lama 24 horas naquele lugar. Aquele lugar foi o meu aprendizado. Eu teve um dia que vendendo os meus salgadinhos na rua, que eu vendia coxinha na rua, de manhã eu ia para o Mec, na Xerox, enfim. Eu disse para o Pai Benedito, meu Pai, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Eu não tinha evidência, eu não tinha audição, eu não tinha mais ele, eu não via ele mais, não via os meus orixás. Eu fiquei 5 anos. Quando foi no dia 21 de agosto de 2001, eu estava dormindo porque eu tinha acordado muito cedo, tinha feito nhoque, que eu também fazia nhoque. Eu fazia de mil coisas ao mesmo tempo. Então eu estava muito cansada. Fui dormir, quando eu acordei, acordei com uma mão no meu ombro e dizia, filha, vamos embora. Olhei assim, ele materializado na minha frente. Eu falei, Pai Benedito? É. Agora é a hora de você ir embora. Aí eu fiquei assim, nossa, mas como assim ir embora? Meu casamento, eu já me conformei com essa vida. Eu sou muito assim de... Se eu estou passando é porque eu mereço. Se alguma coisa de ruim aconteceu, de boa, é porque eu mereço. Então eu sou muito justa também. Então todo aquele sofrimento, eu peguei como aprendizado. Então, puxa, eu já estava acostumada em morar naquela periferia, em lidar com aquelas pessoas, vender minhas coxinhas, sair com o cesto de coxinha na rua. Não, filha, está na hora de ir embora. Dormi de novo. Ele tocou de novo. Filha, está na hora de ir embora. Eu acordei assim, falei, nossa, Pai Benedito está mandando ir embora. Desci as escadas que até então eram dois cômodos que eu morava em cima da casa da minha sogra, da minha ex-sogra, né, que Deus a tenha. E peguei e disse, eu não vou desobedecer. Peguei o meu filho que tinha quatro anos, que hoje ele está com 21 anos. Jubi, vambora, amor, vambora. Pra onde, mamãe? Não importa pra onde. Peguei minha roupa do corpo e fui embora. Aí no caminho, ele disse pra mim, eu nunca vou te desamparar. Aí, no mês de setembro, eu comecei a ler oráculo. Eu era taróloga, né, eu comecei como tarô. Sabe que o tarô era muito confuso, porque assim, eu precisava do oráculo, né, pra mostrar que eu tô lendo cartas, que eu tô vendo alguma coisa. Sabe que aí eu jogava oráculo. De repente, quem vinha atender comigo eram pessoas também de santo, eram pessoas que eram tarólogas também. Eu sempre atendi muitas pessoas de oráculo, né. E aí muita gente, as pessoas falam assim, nossa, mas essa lâmina não significa tudo isso? Então, por quê? Porque a vidência foi voltando com muito afloramento. Então, depois de quatro anos, eu larguei o oráculo e só fiquei na vidência e na audição, onde eu tô até hoje. Eu falo assim, que o que ele me tirou em três segundos, ele me deu em meio segundo. Então, em um ano eu já tava recuperando toda a minha vida, em dois anos, três anos. Hoje, tudo que eu tenho, tudo que os meus filhos têm, agradeça esse velho maravilhoso. Então, eu sou muito grata a ele e aos pretos velhos. A ponto de brigar, de discutir o tempo inteiro. Então, faça alguma coisa pra mim, mas não fala mal das minhas entidades. Você vai tá arrumando uma inimizade imensa comigo. Então, essa gratidão eu levo eternamente pra mim. Se você puder ter a humildade de ouvir uma entidade, uma entidade vinda de um médium correto, porque assim, meu príncipe, tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você consulta, você tem que prestar bem atenção onde você pisa. Porque Deus me livre e guarde. Você vai pra buscar uma ajuda e, de repente, aquele médium não tá canalizado, não tá numa sintonia boa. Ao invés de você resolver a tua vida, você vai piorar. Então, o seguir o livre-arbítrio tem dois caminhos, tanto da dor quanto do amor, né? Então, mas é muito importante que você siga o livre-arbítrio, né? Até mesmo pra aprendizado, né? Você é dono do teu livre-arbítrio. Vandinha, só pra finalizar o nosso bate-papo, você tem uma dica pra aquela pessoa que tá procurando espaço, procurando uma ajuda espiritual, pra quando ela chegar nesse local novo, não trazer com ela uma energia negativa, voltar pior do que foi. O ideal é que essa pessoa, ela se entregue à doação, que ela vá com o coração aberto, né? Em busca de coisas boas. Então, a partir do momento que ela for com o coração aberto, em busca de coisas boas, não importa o lugar, o importante, a partir do momento que ela for com essa energia boa, automaticamente ela vai receber. Porque por mais que aqueles médium ali não estejam todos preparados, ou todos numa sintonia, pelo menos ela tá numa sintonia. E ali existe entidade, seja o médium qual for, mas as entidades estão presentes. Então, automaticamente já vai estar dando todo esse apoio. Então, o fundamental é, vá de coração aberto, vá pra receber o bem, vá pra doar amor, vá pra receber coisas boas. Procura não ir de ranço, não ir negativando. De preferência, procure um lugar pra colher coisas boas, e não pra administrar coisas ruins na tua vida. Porque na vida, meu príncipe, assim, é muito automático, é lei de causa e efeito. Então, de repente, se você procura um lugar, e naquele lugar você vai pra se vingar de alguém, ou fazer algo mal pra alguém, você tem que estar preparado pra lei de causa e efeitos. Né? Então, não que as pessoas fazem mal pra você. Muitas coisas, muitas atitudes, são as suas atitudes mesmo, que se volta contra você. Onde muitas pessoas falam, ah, é macumba, é feitiço. Já parou pra analisar, pra ver se realmente é feitiço? O que que eu fiz? O que que foi o meu caminhar durante todo esse tempo? Então, a vida é muito retorno, é lei de causa e efeito. Então, o ideal é abrir o coração, se preparar, né? Energeticamente, pra que você possa fazer o bem, ir atrás do bem, que automaticamente, se a casa não for uma casa própria, não for uma casa boa, ali vai ter entidades, em primeiro lugar vai ter Deus, e com certeza vai te servir com todo o amor do mundo. A gente tá começando em 2018, já estamos nessa primeira semana de janeiro, você já retornou com seus atendimentos espirituais? Sim, esse ano como, assim, a minha agenda desde os paranormais, ela terminou agora, né, em janeiro desse ano. Então, eu tenho que agradecer muito a tudo isso, então foi um quatro anos de agenda cheia. E eu voltei dia três devido a isso, pra não ficar, é assim, confusões, né? Pra ter um alinhamento, uma consulta bem montada, um agendamento no horário, coisa que há muitos meses não tá acontecendo isso lá na clínica, devido ao movimento da agenda. Então, eu comecei no dia três de janeiro. Pra poder atender a demanda toda, né? Isso, porque graças a Deus foi, a agenda terminou agora, finalizou esse ano. Então, agora que a gente começa uma vida nova. Mas a agenda até então já era desde os paranormais mesmo, do SBT. Legal. Então, quem quiser buscar uma ajuda, a Vandinha tá atendendo, tá disponível pra dar esse auxílio pra você. O contato tá aí no vídeo, as redes sociais, é só ligar lá, marcar. E a Vandinha volta na semana que vem com mais uma novidade pro nosso público. Vai ser um prazer, viu? Gratidão. Gente, é o nosso papo com Vandinha Lopes aqui na TV Guarulhos, no YouTube também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal pra receber as novidades em primeira mão. Vandinha, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. O programa de hoje eu tenho o prazer de receber o quadrinista Cris Bars. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Papo Mix. Cris foi um dos vencedores do prêmio Papo Mix 5ª edição, na categoria Revelação 2015, pelo livro em quadrinho Torta de Climão. É um livro que veio da internet. Conta pra gente primeiro, Cris, como que surgiu isso? Bom, o livro surgiu como quadrinho na internet em 2013, em 2014, na verdade. A ideia foi em 2013. E aí em novembro do ano passado, em 2015, o livro foi publicado, mas começou como um quadrinho na internet. Como que surgiu essa ideia de fazer um quadrinho voltado pra comunidade LGBT? Começou primeiro porque eu sempre gostei de quadrinho, sempre criei histórias minhas. E aí quando eu passava por algumas situações com os meus amigos, que eram engraçadas, eu pensava, pô, essa situação daria uma ótima tirinha. Então, aí como eu via que não tinha quadrinhos com temas ou personagens LGBTs que falassem das coisas que eu achava legal, aí eu comecei a fazer o mesmo. Legal. Eu vi que você pegou aqui situações bem do cotidiano, né? Desde dar pinta, dar parada LGBT, de vários assuntos, né? É, eu abordo assim um pouquinho de tudo. Tem temas universais, que é amor, família, trabalho, relacionamento. E aí eu também trato de temas que são mais relacionados à comunidade LGBT. Inclusive preconceito, tem bastante coisa das gírias da comunidade. Então, eu sempre tentando dar um ar, assim, engraçado pra situações. Eu tava vendo aqui, folheando, eu vi uma parte aqui falando de passar cheque. Porque aí as pessoas acabam confundindo, né? E se você quiser saber, tem que ver o livro, porque você colocou numa situação bem engraçada. É uma das tirinhas que as pessoas mais gostam, assim. É, explica um pouquinho sobre cheque e chuca. Conta pra mim, explica pra quem não conhece, assim, quem que é essa turma da Torta de Climão? Então, tem o Bruno, que é o personagem principal. Que eu achei que era inspirado em você. Não é. Todo mundo acha, mas assim, é... Bom, então vamos lá. Tem o Bruno, que é o principal. Aí tem o Lino. Tem o Juca. Tem a Mari e a Joana. Tem o Gabriel. Tem a Ana, que é a HT. Tem o Tomás e o Pedro. E tem a Aline. Então, eu conto... A Aline que é a trans. A Aline é a trans. Que eu vi que até o Cris fez a camiseta, né? Que participou da parada LGBT desse ano. Que teve esse tema como pauta, né? Exato. Então, assim, eu trato a vida de cada um. Tem tirinhas que tem todos eles ao mesmo tempo. Tem tirinhas que são específicas de cada um deles. Então, eu tento dar uma variada. E vem do seu cotidiano as atitudes, as histórias? Tem muita coisa da minha vida. Nenhum deles é baseado em mim. Mas tem, assim, coisinhas minhas em cada um deles. Tem coisas dos meus amigos. Tem coisas de pessoas que eu não conheço, que eu invento. Então, eu tento passar... Deixar coisas bem engraçadas. E tratando do dia a dia, do cotidiano de cada um deles também. Entendi. Essa turma surgiu em 2012, né? Como ideia, foi 2012. Mas as primeiras tirinhas foram... Eu comecei a postar em 2014. Mas a ideia, assim, durou dois anos. Até eu tive que criar a história, a personalidade de cada um. Foi um trabalho, assim, bem complexo. Criar, assim, o passado de cada um deles. Explicar um pouquinho da personalidade. E aí, depois de 2014, eu comecei a publicar no Facebook as tirinhas. E aí, acho que depois de uns três meses, as pessoas começaram a descobrir. E aí, espalhou. Ah, então é tipo um filho pra você. É. Pelo que você tá contando, essa história toda, né? É o projeto, assim, que eu tenho, que eu mais sinto orgulho. Você pensou, você imaginava que ia tomar essa proporção toda? Tipo, assim, começou uma tirinha na internet, que virou um livro? Assim, a gente sempre sonha grande. Eu, pelo menos, né? Eu sempre penso, pô, isso aqui vai ser legal e vai ser grande. Mas quando as coisas acontecem, as pessoas começam a compartilhar, você fica meio que, assim, putz, era difícil imaginar que seria nessa proporção. Esse livro tá sendo vendido aqui no Brasil, quem quiser adquirir? Tá. O livro foi lançado pela Rua Editora. Uhum. E ele tá sendo vendido pela internet, mas também tem várias livrarias do Rio e de São Paulo. Então, não sei, posso falar? Pode, sim, claro. Tem a Livraria Cultura. Tem no Conjunto Nacional, que é a Cultura. Aqui em São Paulo. Tem a Livraria da Vila. Uhum. Tem Martins Fontes. Uhum. Que mais? Tem a Blux. As principais livrarias mesmo, né? Exato. E pela internet também. E essa Rua Editora é uma editora toda voltada pro segmento LGBT, né? É. Na verdade, o meu livro e o Nicotina Zero, que também foi indicado. Tá concorrendo ao prêmio. Tá concorrendo ao prêmio também, né? Exato. Nós fomos os primeiros livros da Rua Editora. Então, a gente começou com eles juntos. Você hoje não mora mais no Brasil, né? Não, desde dezembro eu tô morando no Colorado, nos Estados Unidos. Você tá trabalhando nessa área mesmo? É, eu sempre trabalhei com ilustração. Eu sou... A minha formação é design gráfico. Uhum. Mas eu trabalho como freelancer. Então, eu trabalho de qualquer lugar. Então, estando lá, eu tenho clientes aqui, tenho clientes no mundo inteiro. E você pretende levar a torta de climão pra lá também? Eu tô... Eu tô traduzindo no momento pra... Pra inglês. Uhum. Então, eu quero que o torta de climão cresça lá também. Que legal. E levar um pouquinho da cultura brasileira. Porque eu creio que aqui dentro tem, né? Alguma coisa, né? Bastante da cultura da comunidade LGBT. Então, tem coisas que é daqui que eu tô expondo lá. E também tem uma parte de adaptação à cultura de lá. Então, e aí eu quero que o mundo inteiro saiba. E eu acho que é isso mesmo, essa troca de cultura. Que tudo tem a ver com a nossa diversidade. Como eu vi aqui com os seus personagens. Personagem trans, hétero, lésbico. Todo mundo vivendo muito bem, né? Exato. E assim, na verdade, o que eu queria com o torta de climão... É... assim, eu não vou conseguir usar todos os tipos de personagens que existem no mundo. Mas assim, quem sabe depois do meu, tem outros também. Outros quadrinhos com outros tipos de personagens da comunidade LGBT. E você tá lançando um canal de vídeo no YouTube também? Sim. Tem, acho que dois meses que eu lancei. A torta de climão? É, assim, é com o nome Torta de Climão. É YouTube, barra, Torta de Climão. Mas aí, os vídeos, a minha ideia era falar de coisas que nas tirinhas eu não consigo. Então, sou eu lá, como Cris, falando de temas variados e de algumas coisas do dia a dia que não são da comunidade LGBT. E outras coisas também que são da comunidade LGBT. Legal, Cris. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quem quiser mais informações sobre o seu trabalho, qual que é a forma mais fácil? As redes sociais, tem o site? É fácil. Tem o site do Torta, que é www.tortadeclimão.com.br. E aí tem no Facebook, é facebook.com.br, torta de climão HQ, que é de história enquadrada. Legal, gente. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Diretamente do Rio de Janeiro, a cor do pecado, o stripper Rodrigo Vilela. Vem pra cá, Rodrigo. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Papo Mix. A gente já conheceu o Rodrigo em algumas festas, alguns eventos. E hoje aqui no programa vai ser especial, Rodrigo. Eu quero saber um pouquinho da sua carreira, da sua história. Já são quanto tempo dançando na noite? Há pouco tempo. Agora em março, dia 15, eu fiz três anos de dança. Ah, é? Três anos? Três anos. Nossa, Rodrigo, mas eu acompanho o seu Instagram, acompanho essas redes sociais. A gente vê você em vários eventos. Eu achei que já tinha mais tempo. Não, acho que eu conquistei muita coisa já em pouco tempo. A caminhada é longa ainda. Tem muito trabalho ainda a ser mostrado ainda. Muita coisa pra melhorar ainda. Mas três anos só. Pois é. E do Rio de Janeiro conquistando o Brasil. Você tá sempre aqui em São Paulo participando de eventos, né? Procuro vir sempre, uma vez por mês aqui, no final de semana. Só me tá trabalhando, mostrando meu trabalho aqui e em outros lugares do Brasil também. Podemos mudar a ordem do programa e já começar com uma performance sua? Porque strippers vão mais à vontade. Pode ser? Começar com o show agora? Beleza, pra agora. Então vai lá, Rodrigo Vilela aqui no Papo Mix. Beleza, pra agora. 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 Abra, abro, 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 abro. Beleza, pra agora. Beleza, pra agora. Beleza, pra agora. Beleza, pra agora lá. Beleza, pra agora. 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 Abra, abro, abro. Beleza, pra agora. Beleza, pra agora. Beleza, praello. Beleza, pra agora. Beleza. E o próximo show montado que eu quero fazer é de cowboy A próxima performance de stripper Hoje você é fixo de uma casa lá do Rio de Janeiro Sim, eu também faço performance na The Week Lá eu trabalho como gogodense, na verdade Trabalho com bailarinos e bailarinas Danço lá já há um ano e meio E gosto muito de trabalhar lá Assim também como eu acabo aprendendo com os bailarinos de lá É um estilo diferente Agora você misturou a cabeça de todo mundo em casa Porque você fala que a stripper agora veio com gogodense Explica pra gente assim agora Qual a diferença do trabalho que você faz lá na The Week Com o que você faz uma balada Na The Week o objetivo lá é animar festas Nós fazemos performance Existe um estilo lá The Week A gente tem um padrão de dança Todo mundo procura dançar na mesma sincronia A intenção é animar o público Existe um ensaio antes? Não, não, nada ensaiado A gente recebe as ordens lá da produtora Existe um estilo que a gente tem que adequar de dançar Todo mundo na mesma sincronia Com a intenção de animar o público Que está lá na casa curtindo E lá é o único lugar que eu faço esse trabalho O restante é tudo trabalho como stripping Festas particulares, outras boates, enfim E essas festas particulares, isso que eu queria falar também Chá de lingerie, despedida de solteiro Enfim, entre outras Chá de lingerie, você chega, está toda a mulherada toda lá Sim, sim, mas sempre mantendo a postura ali, respeitando Tudo bem, você mantém a postura e elas É, complicado Não vou admitir pra você, mas é difícil É difícil segurar Você esteve participando de um programa na Globo também, né? Sim, o programa de Night que já encerrou a temporada Tivemos uma participação, eu junto com a equipe da Rio Gogo Foi uma apresentação muito legal No show onde eu fiz o dublê do Leandro Hassum Que o programa nesse dia foi em homenagem a ele E foi muito legal, adorei a experiência Vai ter outras? Sim, acredito que sim Em outros programas, né? Só aguardando as oportunidades Eu gosto dessas participações Porque vocês conseguem quebrar um pouco desse preconceito Que tem todo em relação ao Gogo Dancer, né? Sim Ao stripper Sim, a gente... Acho muito legal sim Porque dessa maneira fica talvez mais valorizada As pessoas possam ver de outra maneira também Porque muitas pessoas só veem de maneira negativa O stripper, o Gogo Boy Enfim Vê que... Acha que quem é desse meio não tem caralho É uma coisa que a gente aqui no Papo Mix acredita muito nisso Por isso que eu faço questão Nesses dez anos de programa Manter esse quadro, o Papo Hot Com a presença de Gogo Boys, strippers, Gogo Dancer Pra mostrar que é uma profissão como qualquer uma outra profissão Infelizmente não é reconhecida Precisa a classe lutar mais pra trazer respeito Porque é como qualquer profissão E a gente acredita nisso A gente valoriza isso Um ex-militar fazendo aí a alegria da noite A gente sabe então da seriedade Do trabalho que você leva pro palco E eu acho que tudo isso A Globo, com os outros canais Vem só somar pra nossa noite Com certeza, eu acho isso muito bom E eu acredito muito nisso Nessa valorização do Gogo E precisa, o nosso mercado agradece Com certeza Nosso mercado agradece sim E acho muito importante Você levar o seu trabalho Seja pra televisão Em qualquer outros meios De divulgação Que acho que assim as pessoas Vêem a profissão Essa área de trabalho Como de outra maneira Com os outros olhos Não só de maneira negativa E sim de maneira positiva também Que o cara que trabalha na noite Ou seja, o Gogo Boy Strip Ele também tem família Ele também tem outros objetivos Estuda Assim como tem outra profissão Então não é só de maneira negativa Que deve se olhar Pro cara que trabalha na noite Isso aí Rodrigo Villela Aqui no Papo Mix Rodrigo, primeiro Agradecer mais uma vez Por sua presença aqui no programa Quem quiser mais informações Você falou que está disponível Para viajar para o Brasil todo Faça contato com você Bom, temos o site www.riogogo.com.br Que é dirigido pelo meu amigo Sandro Borges Um abraço Sandrim E meu número de contato 21 966 06 2298 E tem meu Instagram Rodrigo Villela Oficial Legal, olha O Rodrigo estava me contando Que a única rede social dele É o Instagram Então siga ele lá no Instagram Aproveitar também Para convidar você Para seguir o Instagram Do Papo Mix Papo Mix Oficial Segue lá Porque todas as novidades do programa A gente coloca lá em primeira mão E no nosso canal no YouTube Que é o Papo Mix Online Rodrigo, obrigado Pela sua participação Eu sei que o Rodrigo Vai terminar com uma performance Especial para a gente Sim, com certeza Para já Em alto astral? Ah, deixa eu aproveitar Você falou que vai fazer Uma performance de marinheiro Eu quero deixar você aqui Compromissado Quando você fizer Vim estrear aqui no programa também Com certeza Fechado? Fechado É isso aí Vai lá Rodrigo Villela No Papo Mix E aí Se inscreva no canal. E o Papo Mix continua na internet. Inscreva-se em nosso canal oficial no Youtube. TV Papo Mix. E nos siga em nossas redes sociais. E não se esqueça de visitar o nosso site. Milhares de vídeos esperam por você.